Música nova do que vem galera Vamos nessa, Avenida 7 Vamos de música nova que a gente vai trabalhar no verão É a do verão É o Barabadá dos Avenidas Vamos embora Vamos de Barabadá Vai Vai Avenida 7 É o Barabadá dos Avenidas Vem irmão O de mais Vamos assim Ela vem toda de banda Dançando sopra Ela vem toda pacera Tô fazendo assim Ela vem toda de banda Dançando sopra Ela vem toda pacera Vem faz roupa assim Parabadá Sou eu que vem de lá Sou eu que vem dançar Sou eu que vem de lá Vem cá me acompanhar Sou eu que vim de lá Sou eu que vim dançar Sou eu que vim de lá Vem cá me acompanhar Barabababada É o seu veneno Bom demais Ela vem toda de banda Ela vem lá da ribeira Vem lá do Bonfim Vem da Avenida Sete Dançando só pra mim Ela vem da Barrotina Vem cantando e vá Barabarabará 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 Sou eu que vem de lá Sou eu que vem dançar Sou eu que vem de lá Vem pra ter acompanhado Sou eu que vem de lá Sou eu que vem de lá Barabada, barabada Barabada, barabada Bom demais é o Barabada dos Avenidas Chega, chega Cado o verão Essa vai pra Teteu Vambora Abraçando ali do Tendo Que a bebida mandando A banda de primeira, a banda do Bonfim Da Avenida Sete, do Marromtina É o Céu de Avenida Vamos assim Vai na balada só da nós Meu esquema é de playboy Muita gata e azaração Mas quando chega pra estourar Camarote é open bar Chego pra fazer pressão Vai na balada só da nós Meu esquema é de playboy Muita gata e azaração E quando chega pra estourar Camarote é open bar Chego pra fazer pressão Já peguei as contas De quantas já beijei Já não faço ideia dos uísques que eu tomei Um motorista da rodada só na água Minerão Curtindo do mesmo jeito Pra festa ficar legal E eu na bagaceira Curtindo o canto E aí só confirmando Amanhã tudo de novo Mas na balada só da nós Meu esquema é de playboy Muita gata e azaração E quando chega pra estourar Camarote é open bar Chego pra fazer pressão E na balada só da nós Meu esquema é de playboy Muita gata e azaração Quando chega pra estourar Camarote é open bar Chego pra fazer pressão Já peguei as contas De quantas já beijei Já não faço ideia dos uísques que eu tomei Um motorista da rodada só na água mineral Curtindo do mesmo jeito Pra festa ficar legal E eu na bagaceira Curtindo o sanguessoso E aí só confirmando Amanhã tudo de novo E na balada só da nós Meu esquema é de playboy Muita gata e azaração Mas quando chega pra estourar Camarote é open bar Chego pra fazer pressão E na balada só da nós Meu esquema é de playboy Muita gata e azaração Quando chega pra estourar Camarote é open bar Chego pra fazer pressão Avenida sete Avenida que eu cheguei Avenida mais abramança do Brasil É o seu Avenida Tudo demais Palada de truco Avenida Eu achava que a coisa mais maneira Que podia me acontecer Era virar adolescente